o tempo é falava com uma mão de laner sim outra bota assim não olha flano como que página de bó de rio fala nega consenso em cacim e me diga um tempo tal página do achacateu tem o único alvo mondelani domingos dias todo santo dia é a página do achacateu na cariba de mondelani e que tem um ativista um papiador de rede social que se pedece e manga deles aplaude para o achacateu o achacateu usa eles para poder botar tijinho e aquela boca tudo outro está aplaudindo hoje então já que entende print ali milhares de print guardado guardado mas a mim suma filho de minha papé filho de minha dona graças a deus minha cabeça que está engana graças a deus rapidamente me faz minha investigação porque o que pode ser do ativista para matar falar com a menina defende causa social que ela faz igua de a paz igua que eles que têm a capacidade vai fazer para o que ele é que o próprio cabra fala não para dana o capo de compo cabudana fica na boa posição por isso aqueles que eu pude compo para é compo por agora que é compo a boa própria beneficiária domingos vindando aqui que os me recordar mais na alameda para ter uma humildade de hora que eu nunca pude fazer e nunca não fazer disse aquilo que não fazer ou o que eu disse fazer para ir fazer não é traduzido assim dessa forma mas é coisa de luta porque alguém lavasse bom jovem que é grande nosso ativismo bom jovem decadência bom jovem aqui baixa bom jovem aqui fria e bom jovem aqui só ganha terreno durante pelo menos um ano e três meses bom jovem aqui só ganha terreno na minha missão porque consegui contrata guentes guentes infiltra entre nós e é chuchinho é rebentando outra punta fulano fulana que é que eu tenho que falar de facto para contar mentira e que tem nada aquela para mim também atacar fulano e irmãos, é isso que eu estou falando de esta forma, ok?